Música O tema de hoje é Buriti Olá, um minuto com o Henrique Ribeiro, hoje é sobre o fruto Buriti que é de uma palmeira que se desenvolve dentro do charco é dentro de água, na floresta o Buriti é riquíssimo em beta caroteno que se transforma em vitamina A, protetor do globo ocular e da visão tem outras vitaminas também, é saborosíssimo comer Buriti com certeza vai proteger você de não ter catarata precocemente Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações